E aí galera, Natal chegando, com ele e as comemorações de final de ano. E a gente precisa brindar, não é mesmo? Vamos brindar com o que? Champanhe! E essa casa do Papai Noel, que já tá sendo montada aqui na minha cidade. Ela ainda tá fechada. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai ativar o sininho, dá um like nesse vídeo, pra ajudar o nosso canal a crescer. Compartilha com os amigos, pra que eles também tenham chance de participar. E vamos que vamos, bora lá gente! Promoção Reencontros 2022, chuva de prata. É, a pandemia ainda não acabou pessoal, mas eu acredito que dias melhores estão por vir. Que a pandemia tá no final e que em 2022 a gente não vai ter mais essa doença não. Eu prefiro acreditar nisso. Então muita gente já não tá mais adoecendo, mas vamos que vamos. Então vamos marcar os nossos reencontros. Vamos ver as pessoas que a gente ficou muito tempo sem ver, né? Porque a gente se isolou um pouquinho. Eu não me isolei, continuei trabalhando. Eu não tive alternativa. Acabei pegando essa doença, mas... Felizmente não tive maiores consequências. Mas vamos lá. Comprando chuva de prata pra marcar os seus reencontros, Você recebe um cashback de R$10,00 via PicPay. Se você ainda não tem o PicPay, eu vou deixar o meu link do PicPay Pra você se cadastrar pelo meu link. Porque nós dois ganhamos. E ainda concorre a um super prêmio. Um carro zero. E aí, vamos participar? Premiação. Você recebe cashback de R$10,00 E concorre a um super prêmio de um carro zero. Quem que não quer um carro zero, né? Começar 2022 assim com tudo. De carro novo. Quais os produtos participantes? Os produtos participantes, chuva de prata. Aqui, ó. A branca, 2 litros. Chuva de prata branca sem álcool, 600 ml. Chuva de prata rosê, 2 litros. Chuva de prata rosê, 660 ml. Chuva de prata rosê, 2 litros. Chuva de prata rosê sem álcool, 660 ml. Chuva de prata edição especial, pink. Ó, legal essa. Chuva de prata branca, 660 ml. E como participar? Compre duas garrafas de chuva de prata, cadastre o seu cupom no site, faça o seu resgate e reencontre a sua sorte. É você que tá com a sorte perdida? Faz tempo que você não ganha? Quem sabe essa é a sua chance de voltar a ganhar. É os prêmios que a gente já viu. Vamos ver os regulamentos. Então, a gente tem o regulamento de cashback. Essa promoção vai do dia 1º de novembro até o dia 5 de janeiro de 2022. E o limite de reembolsos é de 50 mil reais. Quem tá acostumado a participar de promoção de cashback, sabe que todo cashback tem um limite. Quando atinge o limite, o cashback se autoencerra. Então, é uma chance de você comprar duas e economizar uma. Eu não sei quanto é que tá o preço da champanhe esse ano. O ano passado tava por volta de 10 a 13 reais, dependendo do estabelecimento. E quem for comprar, comenta aí. Quanto pagou na chuva de prata esse ano? Pra gente ver se subiu muito. É porque as coisas estão subindo muito de preço. A gente que participa de promoções e frequenta supermercados quase que diariamente, a gente tem percebido isso. Então, vamos observar o seguinte detalhe. Se você comprar duas garrafas no mesmo cupom, você recebe 10 reais. Se você comprar quatro garrafas, você vai receber 10 reais. Cadastrando dois comprovantes fiscais diferentes, você vai receber 10 reais. Então, essa promoção, ela tá limitada ao valor de 10 reais por CPF, durante todo o período da promoção. Então, você só recebe o cashback uma vez. Se você participar uma segunda vez, você não vai ter direito ao cashback de 10 reais. Entendido? Então, vamos voltar e ver o regulamento do sorteio. Pessoal, é um prêmio só, mas olha só o tamanho do prêmio. 50 mil reais. É o valor que eles vão disponibilizar nessa promoção. Chuvas de prata adquiridas e cadastradas na promoção. Se você comprar duas, você tem direito ao número da sorte. Se você comprar 12, você tem direito a 6 números da sorte. E se você comprar 24, você tem direito a 12 números da sorte. E olha o detalhe. Limite por CPF atingido. Você não pode cadastrar mais de 24 produtos nessa promoção. Isso é pra dar chance pras outras pessoas, né? Porque tem muita gente que compra além da conta e acaba tendo mais chances que as outras pessoas. Então, pra eles limitarem, eles estabeleceram que cada um vai participar com, no máximo, 24 unidades de chuva de prata. Então, tem aqui como achar... E aqui eles tem como identificar o número do ganhador. Ó, a série. São nove séries. E tem aqui como achar o número do ganhador. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Hoje eu não vou entrar em detalhes. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando como achar o número da série e o número sorteado. Mas é muito simples. É que quem tá começando agora tem muita dificuldade, às vezes, de identificar o número sorteado. E o número de série. Mas não tem muito segredo, não. Tá? Mas hoje eu não vou falar sobre isso, não. Hoje eu quero desejar pra vocês uma boa sorte. Tá? Participem dessa promoção. Vale muito a pena. É a promoção Reencontros 2022 Chuva de Prata. E vamos que vamos!